Olá, meus amigos! Voltei com mais uma receitinha bem gostosa e bem fácil de fazer. Hoje eu vou mostrar para vocês como se faz um pãozinho de nó. Muito saboroso, bem fácil, pouquinhos ingredientes. Espero que vocês gostem. Agora para o nosso pãozinho de nó, para a nossa massa, o que eu vou fazer? Eu vou misturar todos os ingredientes, menos a farinha. Olha aí! Feito isso aqui, agora a gente vai acrescentar a farinha de trigo aos poucos e vamos começar a trabalhar essa massa. Olha só! Agora, a gente vai trabalhar essa massa na bancada. Se necessário, a gente vai salpicando a farinha de trigo aos poucos. Mas pelo que eu estou vendo aqui, até não vai ser. Vamos trabalhar essa massa por aproximadamente uns 10 minutos. Vamos sovar bem. Aqui está a nossa massa, então. Está bem sovada. Sovamos aí por uns 10 minutos, mais ou menos, até que começou já a aparecer as nossas bolinhas. Tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar essa massa. E aqui ela vai descansar por no mínimo uns meia hora e 40 minutos. Tá bom? Então, depois disso, cobrir com um plástico filme ou com um pano de prato limpo. E aí a gente volta para modelar os nossos nós. Ok? Crescida a nossa massa, agora a gente vai fazer os nossos nozinhos. Olha que bonita que está a massa, bem fofa. Né? Olha só. Você vai cortar porções da massa. E vai fazer isso aqui, ó. E aí o tamanho você vai estipular. Tá? Olha só. Feito isso aqui, você vai vir, dar um nó. Olha só. E cortar. Tá vendo? Olha só. Olha aí. Tá vendo? Olha aí que gracinha. Agora, novamente, a gente vai levar eles para crescer. Eu tenho aqui a minha forma. Eu só polvilho com farinha, mas em casa você pode untar. Tá bom? E vamos... Vamos deixar esses nozinhos crescerem. E depois de crescido, eu mostro para vocês. Tá bom? Então, crescido agora os nossos pãezinhos. Olha só que gracinha. Agora, a gente vai pincelar com a nossa misturinha de uma gema para duas a três colheres de leite. Olha só. A gente vai pincelar todos eles. Agora, a gente vai levar no forno. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Tá bom, pessoal? Esse pão, ele assa muito rápido. E nós vamos assar ele por volta de 20 a 25 minutos. Tá bom? Até que estejam bem douradinhos. E aí, a gente volta para terminar a nossa receita. Ok? Então, até já. Pessoal, acabaram de sair do forno os nossos pãezinhos. Olha só que lindo que eles ficaram. Agora, olha só. Você não pode deixar ele assar muito. Ele tem que ficar clarinho. Tá vendo? Se você assar muito, ele pode queimar o fundo. Tá bom? E agora, a gente vai esperar isso aqui esfriar um pouco. E eu vou afastar a câmera para mostrar para vocês que a gente vai passar ele na calda, no coco. Tá bom? Então, já já eu volto. Espera eles esfriarem um pouco. Olha só. Calda, coco já preparado. Agora, a gente vai pegar os nossos pãezinhos. Vamos mergulhar na calda. Olha só. Mas não muito, tá bom? Para não encharcar. E aí, a gente vai colocar o coco. Olha aí. Tira o excesso. Tá pronto. Tá bom? Olha só. Se você deixar muito tempo na calda, ele vai encharcar e não é isso que a gente quer. Tá bom? Então, ó. Mergulhou na calda. Já tira. Pouco. Olha aí. Tira o excesso. Tá pronto o seu pãozinho de nó. Assim, eu vou fazer com todo o restante aqui. Tá bom? E já já a gente vai provar essa maravilha. Olha só. Eu vou partir um aqui para vocês verem. Olha isso daqui. Pessoal, olha. Olha a fofura desse pãozinho. Olha. Olha isso aqui. Desfiando. Vamos provar? Vamos ver como que ficou? Então, agora é provar essa maravilha desse pão. Eu já comecei a provar já. E posso dizer que tá realmente uma maravilha. Pessoal, desfia. Olha só. Que coisa maravilhosa. Vamos ver? Muito bom. Olha. Que fofura esse pão. Ó. Hum. 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 Muito bom. Muito bom mesmo. Gente, faça essa receita em casa. Não leva quase nada de ingrediente. Ingrediente fácil qualquer um tem em casa. Tá? O único detalhe que eu quero que vocês lembrem quando for fazer o seu pão em casa. De apenas mergulhar na calda e tirar. Não deixe o seu pão na calda. Porque ele vai ensopar. E aí você vai perder a sua receita. Tá bom? A calda é somente pra grudar o coco ralado. Se você não quiser coco. Então, depois que ele sai do forno, já tá pronto pra comer. Mas se você quer terminar ele assim como eu fiz. Passa a calda. Apenas molhe o pãozinho. E passe no coco. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer a todo mundo que me parabenizou por um ano de canal. Na realidade, eu não tinha prestado atenção porque eu fiz o canal. Mas dois meses depois que eu fui postar o primeiro vídeo. Então, eu vou fazer uma semana de vídeos especiais. Eu tô pensando em fazer comida mineira. E aí eu vou colocar uma semana inteira de comida típica de Minas Gerais. Tá? Em setembro. Que foi quando eu postei o primeiro vídeo. Tá bom? Aí eu vou fazer assim. Vou comemorar quando eu postei o primeiro vídeo. Que aí a gente deu realmente início ao canal. Tá bom? Muito obrigado a todos pelo carinho, pelos comentários, pelos e-mails, pelas fotos que todos vocês me mandam. Eu agradeço muito a todos vocês. Tá bom? Então, você que não é inscrito, se inscreva no canal. Venha fazer parte do nosso canal também. Tá bom assim? Então, beijo a todos. Felicidade! Felicidade!